Eu sou Aldo Ambrósio, eu sou psicanalista, faço parte do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiens, sou doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e faço pós-doc em História Cultural na Unicamp, sob supervisão da professora Margarete Rago. Bom, se a gente remonta à Grécia Antiga, o sujeito estaria mais para essa vida política qualificada, que o Aristóteles chamava de biós, do que para a vida enquanto único substrato comum a todos os seres viventes, animais, plantas, répteis, enfim, a todo ser vivo participando, digamos, de uma multiplicidade, de seres vivos no planeta. O sujeito da filosofia, ele não se dá em si só pelo nascimento, requer aí uma exigência de trabalho sobre si para se alcançar essa categoria, de poder ser chamado de sujeito. Na antiguidade, no caso, poder participar, fazer parte da pólis, poder, digamos, participar das discussões na pólis grega. Quando Freud questiona que essa consciência de si, essa racionalidade pura, esse progresso ininterrupto da razão, ele é apenas a ponta do iceberg, do psiquismo, e que pode-se reduzir a isso, ao sentimento narcísico do eu, o Freud, ele meio que traz outras forças que estão subjacentes a essa percepção de si e do mundo, calcadas numa identidade e num progresso ininterrupto da razão.